Faremos uma análise fílmica complexa. A intenção é de que vocês possam desenvolver uma linguagem, uma metodologia em sala de aula, não somente com os alunos, mas também possa administrar com outras turmas. Pensar não apenas em uma sala que tenhamos apenas aquele modo seriado, mas sim multisseriado. É muito interessante para que vocês possam utilizar também com outros professores e que estes possam, então, fazer parte do grupo e fazer análises não apenas dentro do âmbito artístico, mas também dentro de um âmbito social, político, econômico, histórico, geográfico e demais atividades e matérias que vocês utilizam em sala de aula. Vocês podem ver no slide a respeito do nosso filme, a nossa análise fílmica. É referente ao filme Pantera Negra, lançado no ano de 2018. A partir dessa percepção, ao captar um filme, é necessário que vocês não utilizem apenas um olhar artístico sobre. A ideia de uma visão complexa é que vocês possam permear por todas as outras áreas em que o ser humano desenvolveu, seja ela de cunho social, seja ela de cunho político, seja de cunho econômico e, claro, comportamental. No primeiro tópico, a gente consegue analisar o filme a partir de uma lógica da colonização africana. No filme, nós temos não somente uma aproximação da nossa realidade, mas, claro, uma aproximação não a partir apenas de um viés real, mas também de um viés lúdico. Essas aproximações fazem com que o aluno perceba, capte algumas informações que muitas vezes podem passar despercebido, elas podem estar em micro detalhes que possam ser percebidos posteriormente pelo professor juntamente com o aluno. Bem, o segundo tópico que a gente consegue ver no slide é a respeito dos reinos africanos. Bem, fala-se muito pouco, não estudamos de maneira realmente notória dentro da história, sobre os reinos africanos e realmente pensar a África dentro de um ideal de cosmovisão, pensar realmente aquela região não apenas dentro de uma repartição, mas, como o próprio Edgar Morin diz, nós precisamos pensar exatamente de modo complexo a modo particular e do modo particular ao modo complexo. Parece um pouco complicado de se entender, mas não se pode pensar hoje um ideal, um estudo dentro dessas partículas sem analisar o todo e, ao mesmo tempo, não se pode analisar apenas o todo sem analisar de maneira pontual estas partículas. A gente consegue perceber alguns reinos africanos, como o reino de Cártago, Núbia, o império do Gana, império do Mali, o império de Oyo ou dos Yorubás e o império Songhai. Esses são um dos vários impérios que nós temos dentro da nossa história, mas que, como pouco estudado, conforme dito anteriormente, passa a ser despercebido. Ao captar, através de uma análise fílmica complexa, utilizando do Pantera Negra, a gente consegue trabalhar exatamente esta perspectiva e trazer outros reinos, outras análises e, como dito também anteriormente na colonização africana, perspectiva de professores de história, de geografia, de matemática, língua portuguesa, de literatura e assim por diante. No próximo tópico, a gente consegue fazer uma análise a respeito da cultura africana. Qual é a percepção, afinal, de nós, professores, alunos, enfim, de artes, a respeito de como se trata a cultura africana? Dentro do filme, a gente consegue captar vários desses sentidos. Nós conseguimos ver também desenhos, a gente consegue fazer uma análise a respeito do público que foi gerado dentro do filme Pantera Negra, não apenas daqueles que a gente enxerga dentro do filme, mas também aqueles que trabalharam por trás, a fim de que possa, então, manter uma integridade da produção do filme, não apenas numa perspectiva ocidentalizada, mas também numa perspectiva africana. Ter essa percepção como professores, como alunos de arte, é importante. É necessário que a gente passe a desconstruir um pouco desse paradigma ocidentalizado que foi imposto a nós e fazer, sim, uma análise de cunho muito diferenciado, sob uma perspectiva realmente antropológica, para que a gente possa, então, atribuir vários efeitos dentro desse filme, juntamente com o conteúdo que está sendo dado em sala de aula. Dentro de um filme, a gente consegue perceber várias perspectivas artísticas que são desenvolvidas ali dentro. Bem, dentro dessa ideia, dentro de um filme, a gente tem uma produção fotográfica, nós temos a produção de vídeo, nós temos o trabalho com o figurino, nós temos a questão da maquiagem, nós temos toda uma pesquisa histórica que é realizada por trás, nós temos sempre uma análise sociológica de como que vai ser o impacto desse filme. Dentro dessa ideia, as perspectivas artísticas, elas são extremamente amplas. Não dá para se notar apenas detalhes que estão realmente espalhados e não conectados. Dentro dessa percepção, quando a gente faz, de fato, essa análise fílmica, utilizando da contribuição de aspectos que sejam artísticos, mas que estão vinculados diretamente a outras perspectivas. Dentro do filme, a gente tem, sim, uma representatividade feminina muito interessante, não apenas de uma mulher que normalmente é representada como frágil, mas sim de mulheres fortes, empoderadas, e que participam e co-participam dentro da narrativa fílmica de maneira enfática, e que, de fato, o seu papel não está vinculado apenas a uma perspectiva sempre subordinada ao principal, mas possui uma narrativa própria, uma complexidade e uma profundidade do seu personagem dentro desse universo. É interessante também percebermos que, quando você, professor, for fazer uma análise fílmica, seja o Pantera Negra, seja qualquer outro filme que trate a respeito dessa temática, tenhamos sempre um posicionamento crítico. Não apenas de você, como professor, em sala de aula, mas pensando também como cidadão e uma análise que seja, de fato, interpolitransdisciplinar. O que significa isso? Isso é um conceito defendido por Edgar Morin, e a interpolitransdisciplinaridade é um efeito que faz com que, no caso, você, professor, possa permear por todas as áreas. A arte é uma área extremamente rica. Nós perpassamos desde áreas com pessoas extremamente ricas a pessoas muito pobres. Nós temos variações também políticas, seja de extrema-direita, seja de extrema-esquerda. Nós temos análises extremamente ricas economicamente, em perspectivas territoriais, seja norte ou seja sul. A arte, ela permeia por tudo isso. E trazer esse aspecto crítico, tanto para o aluno, quanto para os demais que estão participando dessa análise, é essencial manter-se dentro dessa perspectiva de sempre estar perguntando, de fazer uma análise, de ter respaldos, de fato, estudos, pesquisas, análises de outras pessoas que realizaram dentro do mesmo efeito que o seu, é importante para que nós passamos, para que nós possamos manter a integridade desse conhecimento e a expansão dele por si só de maneira muito ampla, de muito rica e muito mais profunda. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande valia, para que vocês possam, às vezes, refletir novamente a respeito de como que nós fazemos fazemos as análises fílmicas que são lançadas, e que, claro, não apenas é uma perspectiva de que esses filmes que possuem grande bilheteria possam ser um elo que se rompa de analisar como se tivesse uma perspectiva apenas econômica, mas também de aproveitar exatamente esses filmes para que nós possamos trazer realmente a comunidade, as pessoas próximas de uma análise que seja, de fato, um pouco mais contextualizada, de pesquisas, e que isso realmente tenha frutos muito mais proveitosos a vocês. Música 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 Música